Oi pessoal, eu sou a Cristina. Siá, Scheng. Scheng, no vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre controles internos. Então é muito importante lembrar dois pontos. Primeiro é fazer segregação de atividades para evitar conflitos de interesse. E segundo ponto é ter uma política de segurança das informações. Isso, mas vamos começar primeiro a falar um pouquinho sobre controle interno. Quando a gente fala de controle interno, a gente está pensando na resolução do Conte-Seiro Monetário Nacional, número 2554 de 98. Essa resolução pode ser assim. As instituições financeiras e as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para funcionar, elas têm que implementar um controle interno sobre as suas atividades, sobre o sistema de informações financeiras, operacionais, gerenciais, e também para cumprir as leis e as normas. Então são sete pontos principais que eu falei, eu vou ler aqui um pouquinho. Eu acho que essa é uma palavra-chave muito interessante. Isso, né? Então, assim, os controles internos devem prever. É a definição de responsabilidade no âmbito da instituição, a segregação das atividades de forma que seja evitado o conflito de interesses, a identificação de fatores que possam afetar adversamente a realização dos objetivos da instituição, a contínua avaliação dos riscos associados às atividades da instituição, a existência de adequados canais de comunicação que assegurem o acesso confiável às informações, monitoramento e correção tempestiva de desvios, a realização dos testes de segurança contra os sistemas utilizados, né? É um processo contínuo em todas as atividades do banco. Isso, né? E a gente tem que pensar também que a gente já falou um pouquinho sobre normas e padrões éticos, né? Sobre algumas coisas, inscrições de confidencialidade, né? Informação privilegiada, confidencial de interesse. Mas não é só uma questão ética, né? Você também tem que ter um controle interno, então, pra seguir isso, para evitar que tenha qualquer desvio da lei, né? Perfeito. Então, até quando a gente fala de segregação de atividades, também... Você não vai falar do Chinese Wall, não? É, do Chinese Wall, né? Que é uma muralha, assim, né? Invisível que separa as atividades, então, pra você realmente evitar qualquer conflito que eventualmente possa ter, né? Uma outra coisa também muito importante, quando a gente pensa na segurança da informação, né? É você ter muitos controles, assim, saber gerenciar qual tipo de informação que você tem, se você está descontratando algum fornecedor que eventualmente possa ter algum acesso à informação, que essa informação não seja divulgada, né? Cuidar muito pra que isso não aconteça, qualquer tipo de vazamento de informação, porque as informações são confidenciais, né? Elas são próprias do investidor e não pode querer ter as informações divulgadas. É, essa segunda parte, política de informação, segurança de informação, é muito interessante. Até em nossos outros vídeos sobre fintech, esse, na verdade, é um desafio para vários fintech que, de certa forma, faz atividades muito semelhantes a um banco, né? E a gente viu nos jornais e tudo mais que alguns desses fintechs, infelizmente, foram hackeadas e aí perdendo algumas informações dos clientes. Pra eles também, pra esses fintechs, que também é um grande desafio de assegurar, tem essa política de informação, de segurança de informação. É, porque não basta só facilitar algumas atividades financeiras, elas também têm que cuidar pra que essas informações não sejam divulgadas, né? Mas acho que é isso, né? A gente ainda pra entender um pouquinho sobre controles internos, se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, dá um joinha e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!